Fala galera, beleza? Então hoje vamos ver por que que a adição das data classes é importante e o que elas tem a dizer pra gente. Então, pra quem não assistiu as outras duas pode jogar fora, porque aquilo era só pra gente fazer umas comparações. Agora a gente vai começar a entender basicamente como isso funciona e por que que isso foi implementado. Então beleza, uma coisa que eu queria fazer é voltar no código do primeiro vídeo pra que vocês entendessem uma coisa bem simples aqui. As data classes elas são uma abstração pra dois dunders, o dunder repre e o dunder init, sendo abstraídos ao mesmo tempo. Ou seja, o que que isso quer dizer? Quer dizer que eu não preciso mais escrever a representação da minha classe e nem mesmo o init dela. Eles já vão estar escritos por definição quando eu colocar o decorador. Então vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui. Então, arroba data class, o que que a gente pode fazer com isso? Vamos criar uma nova class, opa, class, não def, uma class de user de novo. E esse user não vai receber nada. E a gente vai brincar aqui com esse init. Então, def dunder init, você viu que ela tá decorada aqui, vamos tentar escrever aqui self-name age. Vamos simplificar. Então, self.age recebe age e self.name recebe name. Ou seja, a gente tá sobrescrevendo o dunder init deles. Então, vamos brincar aqui com o vídeo 3. Aparentemente nada aconteceu. Então, user print user. E a gente vai passar Eduardo, igual a gente tinha feito nos outros. Eduardo e 25. User veio vazio. Então, o que que aconteceu? Eu não tenho mais como escrever dunder init, nem dunder happy. Def dunder happy self return bananas. Ou seja, ele não deixou eu escrever o init, mas ele aceitou o overwrite do dunder happy. Ou seja, se eu comentar isso de novo e executar, user é apenas user. Então, ele perdeu essa tipagem. Então, o que que isso quer dizer pra gente? Que a sobrescrita do init é muito importante nesse caso. Só que, como ele vai fazer isso de uma maneira mais simples, e ele vai deixar isso tipado pra gente. Então, vamos lá. Self. Não preciso de self, mas olha que simples. Name. E age. Se eu rodar ele dessa maneira, ele não sabe o que é name e nem o que é age. Então, especificamente, sintaticamente, isso tem que tá na frente. E se eu passar isso aqui, ele não funciona, ele não tira os tipos. Então, a tipagem, ela é uma maneira só de mostrar como é que isso vai funcionar. Então, boa. Não tenho muita coisa pra dizer. Aí, beleza. A gente chegou aqui. Então, mais simples do que uma classe só de dados, ela tem essa maneira de especificar. Então, pô, em outras linguagens, a definição desse tipo de data class, ela pode ser chamada como um registro, né? Pô, como assim que eu quero dizer um registro? Ela é uma classe que só tem atributos. Ou seja, quando ela define métodos, os métodos são usados únicamente e exclusivamente pra definir atributos. Então, isso é uma coisa interessante aqui. Então, por exemplo, vamos fazer uma def aqui. Def banana. E o que que banana vai receber? Self, porque o dunder init tá sobrescrito aqui. E esses atributos são atributos disso aqui. Vamos ver se isso vai funcionar. Será que vai funcionar? E aí? Vamos ver? Return Selfie. Name mais Selfie.age Mas eu vou falar, beleza, ok. Esse usuário, ele tá aqui. Então, vamos pôr Edu de novo. Print Edu .banana Opa, rodei o código 2. E aí, olha o que que ele respondeu pra mim. Self De banana User.banana Of user Eduardo E age Aí você fala, pô Não fez muito sentido isso aqui. Se eu retornasse ao string literal Ele também retornaria Method Aí você vai falar, pô Beleza, é porque a gente esqueceu de chamar o atributo. Agora, ele vai funcionar. Vamos rodar. Beleza, eu não posso concatenar Um inteiro com uma string, isso é meio óbvio. Então, vamos aqui criar um novo tipo de representação pra que isso funcione. Então, eu vou deixar um espaço aqui só pra gente brincar e ver o que que vai rolar aqui. Beleza. Eduardo 25 Então, quer dizer que banana é um método dessa classe? Hum Não sei se eu gostei. Como é que eu faria pra concatenar isso aqui? Se eu quisesse isso. Se eu quisesse esse tipo de dado aqui. Eu poderia fazer um banana Recebe Name Mais Age Aí, vamos ver. O que será que vai acontecer aqui? Nada. Name is not defined. Então, eu poderia dar um Recebe Name Age Também não funciona, porque name e isso aqui não foram definidos. Beleza. A gente vai ter que colocar um def com um novo dunder. Um dunder que não tinha sido introduzido até agora. Ele não existia até antes da versão 3.6 do Python, até a versão 3.6. Da versão 3.7 pra frente, ele passa a existir. Que é um dunder chamado post-init. É um underline só no meu. Init. Aí, agora a gente usa self. Aí, você vai falar que self.banana Recebe Age Aí, você fala Pô, um dunder Com nome composto É a primeira vez que isso acontece na história do Python. Não existia dunders compostos? Existiam sim. Aí, você vai falar Name Não existe Então, é self. Aí, agora eu tenho que fazer aquela formatada de novo. Self.age Opa Aqui ele vai ficar com esse sinal de mais no meio mesmo. Não me importa. Aí, agora eu tenho um novo atributo definido com a composição de outros dois atributos. Ou seja, por ser uma classe de dados, ela consegue fazer o que a gente faria numa classe normal usando o init. Mas, além dela ter essa simplificação, ela tem um post-init. Ou seja, eu posso, além de usar isso aqui, sobrescrever, não. Eu posso adicionar mais coisas. Ou seja, eu não perdi o init. Ele continua existindo e a gente tem um novo dunder. Então, pô, muita coisa diferente pode acontecer aqui. Então, por exemplo, se name for terminado com o, então, por exemplo, if self.name for terminado com o, sei lá, igual, igual a o, menos um, aqui, só para a gente brincar. Print, olá. Pô, esse é um exemplo bobo disso aqui. Mas ele vai falar, ó, não tenho banana. Mas ele printou o olá. Ou seja, o método continua existindo. Mas ele é um pouco diferente. Então, essa ideia da adição do post-init é muito interessante. Porque aqui, por definição, já está sendo sobre escrito o dunder init e o dunder happy. Para usar a inicialização, usaremos dunder post-init. Cara, é muito diferente do conceito que a gente estava usando até antes. Porque isso aqui não existia no Python. Aí vocês vão falar, pô, mas por que esse post-init é interessante? E da onde eu vou usar isso aqui? Até então estava tudo simples, simplificou a vida, descreveu uns tipos. Beleza, vamos entender por que esse post-init é interessante no próximo vídeo, onde a gente vai entender melhor como funciona o decorador de data class. Então, é isso aí. Até a próxima.